Sobre a roda de Ezer, de que realmente está trazendo a consciência algumas coisas da vida pessoal delas, da vida familiar delas, porque é exatamente isso. A roda que eu criei, essa roda de Ezer, é baseada em Provérbios 31, baseada naquilo que a gente chama de mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, esta Ezer, ela é exatamente isso. Ela tem relacionamento com Deus, ela tem relacionamento estável e maduro com seu marido, ela cuida dos seus filhos, ela cuida da sua casa e ela é uma grande empreendedora. Então, ela é completa, ela governa, ela multiplica, ela domina, ela domina a si própria, domina os seus sentimentos, governa as coisas que foram colocadas na mão dela para multiplicar e transbordar a vida dos outros. Esta é a Ezer, né, Lia? Com certeza. E o mais impressionante e incrível, na verdade, é que nós temos essa Ezer dentro de nós, nós só precisamos resgatá-la. É um resgate, né? Tudo isso que nós estamos propondo. E aí, com certeza. E aí, com certeza. Tchau, tchau. E aí, com certeza. E aí, com certeza.